Uma nova raça precisa ser testada. Ela será colocada em um mundo chamado Cristal. Colocado junto com outras centenas de espécies, desde os mais pequenos até os maiores. Ele deverá dominar sobre todas as criaturas. Deverá agir com justiça e sabedoria. E só assim poderá ganhar o universo como o lar. Bem-vindos de volta ao Arque. E aqui começa a nossa aventura em um mundo onde a gente terá que dominar todas as outras espécies. E é claro, sobreviver. Para quem não é muito acostumado com o Arque, do lado direito, o primeiro ícone em cima, aquela casinha piscando, representa a evolução que você ganhou um level. E você pode distribuir o seu ponto para melhorar a sua vida, a sua velocidade, a sua capacidade. A segunda de baixo que parece uma gota d'água é a quantidade de água. A outra que parece uma coxa ali é a comida. O que parece um raio é a sua estamina. Conforme você corre, ela vai baixando. E a última de baixo, ela representa a vida. E aquele símbolo amarelo quer dizer que eu estou em uma região quente. E nós precisamos sobreviver em um mundo cheio de perigo. E vocês são todos bem-vindos a mais uma aventura no Arque, gente. Por enquanto, vamos analisar o ambiente que parece que não é muito perigoso. Mas não sei aonde é que eu estou. Por que eu sei que não é muito perigoso? Mas eu posso estar completamente enganado. Porque eu estou vendo um bichinho. Que é um patinho. Ele é chamado de Dodô. E normalmente esses Dodô, eles são cumpridos pelas outras espécies. E aqui tem alguns andando. Então quer dizer que não tem nem um predador andando aqui. Nesse lugar. Então é o melhor lugar para nós criarmos nossos primeiros equipamentos. Uma picareta. Uma pá. Para nós começarmos a nossa jornada de sobrevivência do Arque. E pelo que deu para ver aqui, nós estamos no deserto. Acho que por esses montes de areia aqui. Vamos ver se a gente consegue então fazer um machadinho. Para nós coletar nossos primeiros recursos. Fazer a nossa lança. Matar alguns animais. Fazer uma fogueira. Para a gente conseguir se movimentar daqui. Ou ficar aqui mesmo. Mas eu estou achando que nós estamos em uma pequena ilha. Ok. Vamos liberar aqui. Eu acho que o primeiro já vem liberado. Nós fizemos de madeira e palha. Pegamos uma madeira. Vamos fazer. Nossa primeira picaretinha. Vocês são convidados então a curtir junto comigo aí. Não se esqueçam de já deixar o seu apoio, né? Deixar o seu joinha. E essa aventura que está começando aí. Lembre-se de... Pode compartilhar ela com o seu amigo se você gostar, tá? Lembrando aí que as aventuras do Ark, né? Sempre ou qualquer outro vídeo. Sempre na descrição. Aqui tem pedra de bola. Sempre na descrição do vídeo fica o link. Do que vai ser a playlist dessa série. Não sei até onde é que ela vai. A gente vai chegar até o final. Dominar todas as criaturas. Ou nós vamos perecer pelo caminho, né? Muito bem. Fizemos a primeira. Agora, vamos... Nós temos pontos, né? Para distribuir. Vamos fazer o nosso machado, né? Vamos liberar a nossa fogueira também. Ah, eu fiz a fogueira errada. Mas é bom fazer... A lança, eu não tenho pontos para fazer ela. Muito bem, mas eu já estou pensando em comer... Esse dodôzinho, né? Uma coisa maravilhosa. O mar é sempre um lugar perigoso. E vocês já estão vendo o porquê ali, né? Tem tubarão. Esses lagos aqui mais perto da praia. Tem piranha. Aqui não é bem o mar. O mar é mais longe. Nós estamos numa enciada aqui. Eu estou realmente com muito calor, né? Então sempre isso é bom. Se a gente tiver algum ponto, né? Colocar em fortitudes, né? Isso diminui um pouco... As intempérias, né? O calor, o frio. Provavelmente a gente vai ter que ir para um lugar frio. Eventualmente, né? Também. Tá muito bem. Colocamos a picareta. Vamos colocar o machado também. E agora vamos pegar propriamente... Dica a madeira, né? Alguns animais pequenos, para quem não conhece, não são agressivos. Porque nesse aqui não é agressivo. Mas tem dilos, tem raptores, né? Põe uma flor rara no último... Ó! Esse bicho aqui a gente pode domesticar ali com uma flor rara, já. É uma flor branca. Será que não tem por aqui? Seria ótimo se a gente conseguisse pegar uma flor branca agora... E domesticar aquele bicho ali, né? Tá, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa lança, já. Vamos fazer a nossa lança. Vamos liberar a calça, por enquanto só, né? E um odrezinho para nós fazer água. E essa fundação de palha aqui, né? Que susto desse bicho. Não podemos deixar o Dodô correr, né? Bom, com a picareta nós pegamos 7 carnes e 12 cornes. Vamos ver o outro, o outro deve ter fugido, já. Aqui está ele. Vamos ver a traga. Vamos ver aqui, então, com o machado. Ele pega mais couro, o machado. E a picareta pega mais carne, né? Nós estamos desidratados. A gente não pode ir muito longe, né? Porque a gente vai passar muita sede. A gente tinha que sair dessa área aqui, que é deserto. Eu quero dar uma olhada ali, mas eu estou com medo. Daqui um pouquinho a minha fome começa a baixar, né? E se nós pegássemos um bicho desse aqui, ajudava muito, cara. Vamos fazer a fogueira. E aqui precisa pegar fibra, né? Pegar uma fibra, fazer um oldzinho, porque a gente sair vai dar sede. Usando frutas. A gente tem uma alimentação saudável. Eu não peguei nem uma flor rara aqui ainda, né? Eu queria domesticar esse bicho aí. Mas não, por enquanto não está sendo possível. Tá, vamos fazer o nosso oldry. Fazer a nossa calça. Vamos fazer a nossa primeira fogueira. Então, vamos botar no chão, né? Vamos largar a madeirinha dentro. E vamos assar essa carne aqui. Vamos botar a nossa calça. Para não ficar completamente pelado, né? Pronto. Vamos ver se tem algum peixinho aqui por perto para nós caçar. É, tem um peixinho ali, se vocês quiserem, ó. Era bom, era carne fácil, né? Eu não sei quanto Dudu a gente vai conseguir pegar, né? Será que é um tubarão mesmo? Aquilo é um tubarão, sim. Ele nos mata com uma bocada, né? Esses tubarões são extremamente violentos. Ah, olha ali, ó. Esses bichos aqui incomodam. Eles vão juntando, como você vê, tem uns 20, tá, né? Por enquanto, qualquer carne me ajuda. Vamos comer esses bichinhos pequenininhos mesmo, né? Ah, ali tem outro animal. É o Parasauro. Mas esse aqui é melhor de domesticar, né? Eu queria cachaça tal de flor rara. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada. Eu queria dar uma olhada, já que por aqui, se a gente consegue, seria muito importante. Vamos botar uma carne na mão. Vamos levar alguma junto. Nós estamos com três lanças. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Eu queria achar... Ai, que susto desse animal, tio. O problema é achar essa flor rara, né? Eu acho que eu não deveria sair por enquanto assim, né? Mas a curiosidade também é grande, né? Para saber onde é que a gente está. É, a gente está no deserto, né? A gente está na ponta do deserto. E logo nós vamos dar de cara com um predador, alguma coisa aqui. Não posso ter certeza. Perto desses cristais aqui. Às vezes tem flores raras, né? Não. Não. Ah, peguei um duvumelo raro, ó. Eu acho que a flor rara... É, que bom que aqui não tem nenhum predador, hein? Eu acho que a flor rara... Vai dar só naqueles azuis do lado de lá, só. Ou poderia dar uma flor também aqui. Perto da água. É um instante que você sai e você pode perder onde é que está a sua fogueira, onde é que está os seus itens, tá? Tem que prestar muita atenção, tá? Tá, nós estamos bem aqui, né? Como é que eu estou de peso? Vamos liberar um caixote já aqui. Para nós poder guardar as coisas, né, gente? Bom, liberei o caixote aqui do SS. Vamos fazer ele. Para a gente não ficar muito pesado para carregar as coisas para lá e para cá. Eu queria ir do lado de lá para ver se eu pegava um cristal, mas atravessar isso aqui com aquele tubarão... Eu acho que vai ser uma péssima ideia, sabe? Aqui eu já estou com coisas que estão me deixando pesado aqui dentro, ó. Eu tenho duas fogueiras aqui, não sei porquê que eu fiz duas fogueiras, né? Essas sementes, essa areia aqui, está me deixando pesado, tá? Esses 50 coro aqui eu posso ocupar. Vamos fazer uma estrutura para nós. Melhor, antes de nós esquentar qualquer coisa, já que eu tenho carne aqui, era melhor nós fazer em teto, né? Porque de noite fica escuro. Vou botar uma cama para a gente descansar. Antes de inventar qualquer coisa, tentar atravessar aqui ou morrer, né? Vamos lá. Coisinha modesta, primeiro para poder colocar a cama E também, isso aqui te dá evolução Pelo menos a gente já tem um chãozinho aqui para pôr os pés em cima Uma região bem quente Você fica desidratado rapidamente Agora no level 7 A gente consegue liberar a cama Vamos fazer uma Para poder ter lugar para descansar E para poder ficar machucado Se você morre em algum lugar Você pode dar respawn na sua cama Senão você pode sair em qualquer parte do mapa Então é importante Sei que algumas pessoas vão ver aqui Vão sair brincando o ar que não vamos fazer ele tão lúdico assim Mas só de uma maneira que as pessoas consigam pelo menos brincar Então você tem que liberar a sua cama logo no começo aqui Para que se acontecer alguma coisa você consiga voltar Ao ponto onde você está e não perder todos os seus itens No ar que é muito fácil Se perder é muito fácil mesmo Você sai e não consegue mais voltar para casa Mas sempre lembrando que a gente está na ponta daquela ilha ali Onde é que eu estou girando Então você começa a contar a latitude e a longitude Então a latitude aqui está 35 35 por 85 Vamos ver se é isso 35 35 por 85 Vamos ver se eu coloquei errado Vou escolher uma cor aqui Vermelha Diferente da nossa Casa né Nome Casa né Não Deu errado lá Não é aqui que a gente está Então é o contrário É 85 por 35 Dá para remover o ponto aqui né Então vamos soltar 85 Por 35 né Ó É aqui onde é que a gente está Saiu aquela bolinha vermelha né Na ponta daquela Aidade a gente está nas outras ilhas Para domesticar né Nós vamos tentar pegar esse parasauro aqui né Level 87 Ele come fruta gente Vamos ver se a gente consegue domesticar ele então Para nós poder sair amanhã Para outro lugar né Não dá para ir a pé Se você for a pé Você é comido pelo caminho Então a gente tem que ficar forte aqui né Já está ficando escuro Vamos ver se eu consigo liberar alguma coisa aí Olha a escuridão como vem ó Acender essa fogueira aqui Antes que eu não enxergo Ainda que um pouquinho não enxergo mais nada Eu preciso evoluir até o level Até o level 11 Para fazer a bolhadeira pelo menos Eu não vou conseguir pegar Aquele bicho ali Porque eu não vou conseguir derrubar ele sabe Bolhadeira 9 Level 9 De noite tem a questão do frio né Eu estou fazendo essas estruturas aqui agora Mas para Mas para poder evoluir Não é tanto para construir uma casa Nós realmente não vamos ficar aqui né A gente vai ter que ir mais para longe Pronto Liberar toda a nossa roupinha Para nós ficarmos um pouquinho mais protegida né Aqui no sapato Só precisamos fazer A bandana E uma proteçãozinha para a mão né Vamos liberar umas paredes também aqui né O batente de palha E a porta né E construindo Vai dando Vai dando evolução para nós A gente precisa mais um level Para fazer a nossa bolhadeira Para tentar derrubar o nosso parasauro aqui Mas não sei se ele não consegue Derrubar um parasauro Aquele level ali Não vai ter que ir Esse bichinho Deixa eu trabalhar Calma né Casinho vai ter que ter pelo menos dois de altura né Não era intenção Construir casa aqui Mas Será que a gente tem material para fazer o batente Fechar logo isso aqui né Menor de uma casa de palha né Pedindo para pegar fogo né Já tem até um batente Mais um pontinho disponível Já está tendo em fortitude por enquanto né Vamos ver se a gente consegue fazer agora a bolhadeira né Tá Eu liberei ela Isso aqui vai manter preso né O bicho Tá Eu preciso de couro né Ih couro nós não temos E aí já fica ruim né É Nós não temos couro Deixa eu tomar uma água aqui Eu acho que estou morrendo cedo Tá perdendo vida por causa do calor Uma carninha aqui para recuperar Bom Nós precisamos agora pegar couro né cara Vamos ter que matar aqueles dodôs tudo né Quantos couro nós precisamos por bolhadeira Precisamos de três Nós vamos entrar no mínimo de umas seis bolhadeiras Para derrubar ele na paulada né Vamos ter que caçar dodô E agora que fica o perigo né Tu vai sair caçado dodô Tu pode encontrar outros bichos né Um calorão demônio A gente tem que sair daqui É eu tô perdendo vida aqui Eu tenho que entrar pra água É nós vamos ter que sair dessa área aqui É mas já saiu aquele calor Tava medonho ali Passou com medoninho ó Mas igual eu não vou poder viver aqui tá Ó Deixa eu ficar dentro de casa parado um pouco aqui Senão eu vou morrer É nós vamos ter que sair daqui de qualquer maneira É você botar um teto sobre minha cabeça aqui Aquele calor absurdo Foi embora Bom Pra nós pegar um Nós vamos ter que matar o outro né Tomara que isso aqui não seja muito resistente Quantas Quantas eu tenho Mas não é do coro dele Ah eu não queria ter matado ele né Mas fazer o que né Vamos ver quantos coro a gente consegue aqui Primeiro a nossa justiça Depois a justiça dele né Bom Será que eu vou conseguir fazer as bolhadeiras agora? Eu consigo fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Bolhadeira Ok Sem contar que a gente conseguiu uma carne também né O problema vai ser derrubar Aquele parasauro né cara Precisava de um porrete pra derrubar ele Ok ganhamos mais um Fazendo Construindo algumas partes da casa Consegui mais um leva Bom A clava precisa Vamos fazer a clava né gente Pra tentar bater no bicho Pronto Entendeu um aprendido clava Vamos fazer a clava Tomara que ela Será que ela não vai quebrar Quando a gente estiver batendo Na nossa parada Porque nós precisamos de um zumbi Eu não vou conseguir sair a pé daqui Então nós precisamos de sair montado Nosso primeiro bicho Vai ter que ser um parasauro né Nós estamos preparados Bom Pelo menos a gente pegou carne né Estamos com uma clava Será gente Toma na cabeça Toma na cabeça Bom Gente Vamos tentar Pra deixar a domesticação Não sei o que vai ficar muito grande A gente fez um pedaço na nossa casa Não conseguiu liberar Todos os engrãs Pra fazer teto E outras coisas Mas a gente nem vai precisar Porque a gente vai se mudar daqui Eu não tive nem coragem De olhar muito pra frente Mas nós vamos ter que sair daqui Por causa do calor Esse calor aqui Escorteante gente Mas a gente tenta pegar Esse parasauro Pra gente sair daqui Pra gente não morrer de calor Tá A gente vê isso no próximo vídeo Muito bem gente Esse aqui foi o primeiro videozinho De Ark Da nossa aventura Da sobrevivência Pra ver se nós somos dignos De conquistar O universo Muito bem gente Esse aqui foi o primeiro videozinho De Ark Do Cristal Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau